Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, uma dica super rápida e fantástica. E a dica é esta, como tocar e cantar ao mesmo tempo? Quais são as bases que eu preciso fazer? E eu tenho uma música muito maravilhosa, como referência deste vídeo, uma música muito conhecida e fácil para você estudar, para aprender a tocar e a cantar em uma festa de família, ou em um churrasco com os amigos, você está no vídeo certo. Você conhece esta música? As mocinhas da cidade são bonitas e dançam bem. As mocinhas da cidade Esta é o que eu quero ensinar, você a tocar e cantar. Esta música eu achei muito bacana para fazer aqui uma referência dela, para você já ter a primeira noção de como tocar e cantar ao mesmo tempo, fazendo a base e acompanhando a música. Segue o vídeo comigo! Vamos estudar nesse momento e eu quero trazer esta dica super especial, como fazer a base, tocando e cantando, né? Este ritmo é um ritmo de shot, como você viu aqui, né? Aqui é a nota dó, subo para sol aqui, ó. Eu saio desta casa aqui, né? Subo esta casa, ó. No sol, tá? O dó é marcado, você vai ver que é marcado, tem uma marca. Esta marca de baixo é o lá bemol, aqui é o dó e aqui nós temos outra marca que é o mi. Então aqui, ó, nessa região de tal dó, do ladinho do dó, uma casa para cima é o sol. Então você vai fazer este ritmo aqui, ó. Baixo, fundamental, acorde maior e o baixo alternado. E depois o acorde maior e o baixo fundamental, ó. Tá vendo? É só você ver pelo triângulo aqui, ó. Nós temos um desenho que forma o triângulo, ó. Esses três botões. Então é nesses três botões que formam o triângulo que você vai apertar. Lembrando que você sempre dá nota no sentido diagonal, tá? Diagonal. Diagonal. Presta atenção, ó. Nota sempre assim, ó. Não assim, não assim. Tem uma sequência certa, ó. Tá vendo, ó? E depois você vai apertar este botão aqui, ó. As mocinhas da cidade no cidá. Aqui, ó. Cidá. Na sílaba dá, você vai apertar, você vai subir para ré, ó. São bonitas e dançam bem. No bem, você desce para sol. As mocinhas da cidade, ó. São bonitas e dançam bem. Já dancei. No dancei, desce para dó. Então, essas são as notas básicas que você vai usar na música. Sol, ré e depois dó, tá? As mocinhas da cidade. São bonitas e dançam bem. Sol, ó. As mocinhas da cidade no ré. São bonitas e dançam. Desce para sol. Bem. Agora vai para dó. Já dancei uma vez. Com uma no uma. Sobe para sol. Com uma moreninha já fiquei. No fiquei, sobe para ré, ó. Já fiquei querendo. Bem. No bem, desce para sol. Bem. Vamos lá, então, ó. As mocinhas da cidade. São bonitas e dançam bem. As mocinhas da cidade. São bonitas e dançam bem. Já fiquei. Não. Já dancei uma vez. Com uma moreninha. Já fiquei querendo bem. Já dancei uma vez. Com uma moreninha. Já fiquei querendo bem. Então é isso. E no teclado é o seguinte. No teclado você vai fazer o acorde de sol. Aqui. Só as teclas brancas. Sol, si e ré. É. E depois você vai fazer o acorde de ré. Ré. Fá sustenido e lá. Tá? Tudo fundamental. E depois você vai fazer o acorde de dó, né? Ó. Sol. É. Ré. A branca. Essa tá preta. E aqui, né? Ó. E depois o dó. E para você acompanhar é o seguinte. Você vai fazer o ritmo aqui. Ó. Todas as vezes que você apertar no acorde maior, aqui com o dedo no meio, esse dedo aqui, tá? Você vai dar a nota no teclado, ó. Presta atenção, ó. Ó. As mocinhas da cidade. Ó. No dá. No dá, você sobe para ré. Tá vendo, ó. Vamos de novo. As mocinhas da cidade. Ó. Sempre no acorde, ó. Bateu com o dedo no meio, nesse baixo, nesse botão, você dá a nota. Vamos de novo, ó. As mocinhas da cidade são bonitas e dançam bem. As mocinhas da cidade são bonitas e dançam bem. Já dancei. Agora desce para dó. Vem para dó no teclado e o dó no baixo. Já dancei e o badei com uma moreninha, já fiquei querendo bem. Já dancei uma vez com uma moreninha, já fiquei querendo bem. Entendeu, ó. Já dancei dó. Sol. Sobe uma casa. Depois ré. Sobe mais uma casa, né. Depois desce para sol de novo. Agora dó. Sobe uma casa para sol. E depois ré. Aí a música, em si, ela tem um solo aqui, né. E assim a música, ela prossegue, ok? Vou tocar aqui para você ver como é que eu faço. Vou tocar ela bem rápido, ó. As mocinhas da cidade são bonitas e dançam bem. As mocinhas da cidade são bonitas e dançam bem. Já dancei uma vez com uma moreninha, já fiquei querendo bem. Já dancei uma vez com uma moreninha, já fiquei querendo bem. Fiz um pouco diferente aqui, umas passagens de nota rápida. Mas a princípio, para você que está começando, segue o passo a passo. E também não quero deixar de pedir para você se inscrever em nosso canal. Ativar o sininho para receber as notificações. Comente, deixe o seu like. Para que o YouTube possa recomendar os meus vídeos. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.